Vem aqui, filho. Vem, senta. Ai, que neném mais lindo, mãe. Ai, que neném mais lindo, mãe. Tá bom aí pra você? Depois de anca, o peixe do meu nariz. Olha como eu tô vendo. Cuxi. Cuxi. Ô, filho. A mãe precisa tirar a mão daqui, filho? Tá bom, então. Pode dormir, filho. Tá mordendo forte! Tentando tirar foto e o Cuxi mordendo a Juliana. Porra! Tá machucando! Sai! Tá com preguiça? Vem aqui, filho. Vem, senta. Ai, que neném mais lindo, mãe. Ai, que neném mais lindo, mãe. Tá bom. Pode dormir, filho. Tchau.